Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito legal chamado vida adulta. Não sei, sei, sei da vida! Quando você é jovem, você tem planos futuros, desejos, vislumbres de como será quando chegar a sua vez de encarar essa fase da vida que é... Não sei, sei, sei da vida! Uma dádiva. Mentira! Mas aí você se depara com boleto, aluguel, o gás que acaba, a luz que corta, aluguel de novo, com o aluguel, 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 com o aluguel... Mas... Nem tudo são pontos negativos. É sim, viu? É engraçado que quando você é adulto, seus pensamentos mudam. Ah, eu queria mesmo era um Playstation... Quero ser adulto. É. Só. Veja pra que eu falei 18 anos logo. Assim, eu, na minha humilde opinião, eu queria uma cozinha, assim, com tudo combinando, sabe? A geladeira, o fogão, os armários, tudo da mesma cor, sabe? Aquelas... aquele jogo de panela, Polishop, aquela coisa... Desculpa daí. Já tem uma salivada aqui. E é só quando a gente vai morar sozinho que a gente percebe uma peculiaridade, uma coisa muito particular, que eu acredito que é só na casa da gente que acontece, né? É impressionante como realmente a casa não fica mais de um dia arrumada. Assim, eu... Cara, não tem lógico, parece que... Não, não sei. Não sei explicar, não sei explicar. Sinto até... E assim, eu não sei como você tem que manter o equilíbrio, sabe? Porque você tem que ser o adulto, você tem aquelas... Todas aquelas coisas lá que tem no contrato, quando você vai ver adulto, você tem que sinal o contrato. E aí vem aquele tanto de coisa lá, enfim, aquela letra que você nunca lê. E aí você ainda tem que manter a sua casa arrumada, limpa, não tem como. Mas se bem que, pensando bem assim, tudo faz sentido, né? Porque quando eu era criança, eu arrumava a minha casa. Minha mãe, eu tinha que arrumar a casa todos os dias. Então quer dizer que minha mãe fazia as coisas, então ela só tinha que se preocupar em fazer as coisas de ser adulto. E aí eu, como filho dela, eu tinha que cuidar da arrumação da casa. Então não dava pra manter o equilíbrio. Então, quer dizer que para eu ser um adulto, com a vida equilibrada, as coisas de adulto e a arrumação da minha casa... Eu preciso ter um filho! Esse vídeo não pode ir para o ar, pois ele revela seguir os obscuros sobre a vida adulta. Se você achou até aqui, eu peço que você esqueça todo o conteúdo. Caso contrário, vamos até a sua casa lhe buscar. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem aqui, compartilhem, se inscrevam no meu canal, curtam, enfim, mandem pra todo mundo. E é isso, se você gostou dessa nova pegada do canal, pretendo voltar agora de vez com tudo, bora lá! Pelo amor de Deus, ouviu? E é isso, falou, até o próximo vídeo! Falou, tchau, tchau!